A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou o desmembramento do processo da operação na Valha. Agora apenas o conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe será processado e julgado na STJ. As informações com o repórter Caio Baltazar. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal em 2007. Na época, mais de 40 pessoas foram presas acusadas de fraudar licitações de obras públicas em nove estados. Entre os presos está Flávio Conceição de Oliveira Neto, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O desmembramento do processo foi proposto pelo relator do caso aqui no STJ, ministro Og Fernandes, depois de analisar a conduta do conselheiro no esquema. Para o ministro, se houver necessidade, as provas colhidas em outros processos podem ser usadas, o que vai diminuir o tempo de cada um, já que o número de denunciados é grande. Com a decisão da Corte Especial, a parte que se refere aos outros 11 réus será encaminhada para a Justiça Federal em Sergipe.